Desde quando nós cantamos por este Brasil querido No lugar que nós cantamos nunca será esquecido Obrigado fãs queridos por vocês me escreverem Suas cartas são as flores do jardim do meu viver Olha meus fãs queridos, não esqueço de vocês Estou cantando para 22 estados Principalmente aonde as faminhas moram Eu sou artista, mas não sei o que é orgulho Para meus fãs eu irei cantar agora Esses versos que cantamos é pra você Eu lhe desejo muita paz em sua vida Obrigado pelas caixas que mandaram Obrigado minhas fãsinhas queridas No dia que você me escrever Mencione o nome e o lugar que você mora Suas cartinhas vai pra nossa coleção Porque cantamos para alguém que nós adora Sua artista sempre foi o seu amigo Pode escrever o que eu lhe digo agora Nós cantamos para todos nossos fãs Boa sorte, fãs queridos que me adoram Nós cantamos para todos nossos fãs Boa sorte, fãs queridos que me adoram O Glorosomingo A Bicora Um Obrigado.